Meu povo, antes de começar a gravar esse vídeo, eu estou muito pensativo. Porque Dona Bote tem se surpreendido a cada perfume que eu tenho experimentado. E eu tenho pensado com meus botões, Dona Bote tomando vergonha na cara. Dona Bote, Dona Bote, olha, estou de olho na senhora. Que quando a senhora quer, né? A senhora faz coisa boa, como é o caso do perfume de hoje. Que quando chegou, eu dei cinco borrifadas pra testar. Simplesmente, gente, ele começou a exalar. A exalar um cheiro tão forte, tão impactante, que começou a me dar dor de cabeça. Aí eu corri pro chuveiro, tomei um senhor banho pra tentar tirar o perfume. E mesmo assim, ainda sentia um pouquinho dele lá no fundo. Aí o Taiguara decidiu passar uma semana sem olhar pro perfume. E foi experimentar novamente pra poder gravar e trazer essa dica pra vocês. E aí, eu que sou esperto, dei quatro borrifadas. Aí sim, ele se comportou bem. Mas mesmo assim, fixando muito e projetando muito também. Só que sem me incomodar dessa vez. O que eu agradeço. Não foi preciso tomar banho, né? Porque eu estava agoniado na primeira vez. E aí, eu fico me perguntando e conversando com os meus botões. Dona Bote, Dona Bote. Quando ela quer, ela faz, né meu povo? Então, antes de falar tudo a respeito desse perfume, não esqueça de cravar o dedo de vocês no joinha. Compartilhar esse vídeo. E eu quero convidar você a ir fazer parte da família do Instagram. Que eu vou deixar, ó, aqui embaixo, no box de informações desse vídeo. Eu espero por vocês lá. Tá bom? Então, vamos lá, meu povo, que eu vou começar falando as notas. E logo em seguida, eu vou falar tudo a respeito do perfume. O que se destacou. Quanto tempo ele fixou e projetou. Na saída, ele tem gengibre e cardamomo. No coração, ele tem açúcar mascavo, lavanda e café. E no fundo, ele tem sândalo, pacholi e fava tonka. E hoje, quem está na Berlinda, gente, eu quero até agradecer a muitas inscritas aí do outro lado que me deram essa dica. Elas disseram, poxa, tá aí eu quero saber a tua opinião. Compra as versões pequenas, que são de borrifador, que são mais baratas. Que aí você pode testar e contar pra gente o que você achou. Então, eu fui lá e adquiri, gente. Comprei, ó, o perfume da marca Ui, que é a marca francesa do Boticário. E esse daqui é o Iconic 001. E é um amadeirado, adocicado, pra chegar chegando. Poderoso, maravilhoso, da marca Ui, do Boticário. Então, é como eu disse pra vocês, quando a dona Botic quer, ela faz. E aí, ela nos brinda com o I, que é um perfume masculino. Esse é masculino, só que eu considero ele mega compartilhável. Meninas que gostam de perfumes amadeirados, adocicados, podem se jogar, que vocês vão chamar atenção. Perfume pra chegar chegando, pra chamar atenção. O tempo dele de fixação na minha pele foi mais de 12 horas. 12 horas. Vocês escutaram? Não escutaram ainda? Vou repetir. 12 horas. Dona Botic. Com projeção de mais de 2 horas. Com 4 borrifadas. Gente, esse perfume é uma bomba nuclear. Eu tô chocado com a qualidade de Iconic 001, que é esse bonitinho da Ui, que é a marca francesa do Boticário. Dona Botic, né? Nessa marca, ela capricha. Deveria caprichar nos que a gente encontra com facilidade nas lojas físicas, né, dona Botic? Porque a gente quer pagar um preço bacana, mas também quer ter qualidade, né, meu povo? Mas, enfim. O nick 001 da Ui é um perfume que me surpreendeu e eu não estava esperando nada. É um amadeirado. Ele é adocicado, mas não é exageradamente adocicado. É um adocicado na medida certa. E ele tem até um toque meio incensado. Um toque empoeirado, que eu amei, que ficou na minha pele. Então, eu estou chocado. Então, mais uma dica maravilhosa para você que ama o Boticário, que é um perfume de qualidade. Para chegar chegando e para ser o centro das atenções positivamente. Então, é isso, meu povo. Essa foi a minha resenha... Desculpa. Do perfume Unique 001 da Ui. Vocês gostaram? Eu espero que sim. Está aí onde compra. Gente, se eu não me engano, e a memória não me falha, somente com revendedores de catálogo da Dona Bote. Não vende nas lojas físicas. Está bom? Então, é isso. Ah, sim, mas vende no Beleza na web. E vende também no site do Boticário. Você pode comprar um kit que vem com as miniaturas, que é assim, ó, com borrifadorzinho. E esse daqui, gente, se eu não me engano, é de... Deixa eu olhar aqui só para... 5ml. Ó, vem no borrifador. Bem bacaninha, sai mais em conta. E você conhece o produto. Está bom? Então, tem no site Beleza na web, que é do grupo Oboticário. E também você encontra no site do Oboticário. Está bom? Resolvido? Já sabem onde encontrar? Então, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.